Olá pessoal. Quando você tem dor, é muito complicado. Tem pessoas que choram, que xingam. Além da aceitação da dor, eu tenho um mantra que você pode cantar. Ao invés de você chorar ou fazer noção, ao invés de dizer ai ai. Você pode fazer esse mantra, chama mantra de puta de medicina. Você pode achar na internet também, é um canto muito bonito. Assim eu vou cantar para vocês, vocês podem aproveitar. E assim você vai cantando repetidamente. E sua atenção na mantra pode distrair a dor. Você pode sentir menos dor. É assim. Deada Om Be Kenji Be Kenji Mahabey Kenji Hanji Samukha Desuha Beada Om Be Kenji Be Kenji Mahabey Kenji Hanji Samukha Desuha Beada Om Be Kenji Be Kenji Mahabey Kenji Mahabey Kenji Hanji Samukha Desuha Assim você pode repetir várias vezes. Até você ficar mais calmo, a dor diminui. Bom pessoal? Outro, você pode fazer um som de um. Só que esse um tem que ser muito grande. Você tem que inspirar muito, muito, muito. Encher o pulmão. Até você fazer esse um, tentando vibrar o ambiente inteiro. Também pode ajudar muito. Um assim, tipo... Um... Faz o máximo que você possa. Então, fazer várias vezes um... Você provavelmente já muda a sua consciência. estado de consciência e ficar diminuindo a dor, tá bom pessoal?